Professor, grava dúvidas frequentes Grava dúvidas frequentes, pelo amor de Deus Dúvidas frequentes, professor Olá, alunos do YouTube, tudo bem com vocês? Esse é o pedido mais solicitado aqui no canal Aí, como vocês mandam aqui neste canal Vamos gravar dúvidas frequentes Anotei algumas perguntinhas aqui no meu caderninho E aí eu vou olhar e falar pra vocês A primeira perguntinha é Da Pamela Natasha Muito obrigada, Pamela O que posso fazer para não ser zoada pelos meninos na escola? Pamela, se alguém te zoa na escola Olha, desculpa a palavra, mas manda merda, tá? Eu acho assim, a gente tem que estar bem conosco E o resto é resto, meus amores Se eles te zoam, o problema é deles que são babacas, né? Pergunta número 2 é do Pericles Taylor Como estudar para a prova? Como decorar? Obrigada pela perguntinha, Pericles Gente, é o seguinte A gente não vai decorar A gente vai aprender Porque quando você decora, é só pra prova E se você aprendeu, é pra vida inteira Não adianta estudar antes da prova Ficar igual um doido, uma doida estudando Não tem jeito Tem que estudar um pouquinho todos os dias Quando chegar da escola Assim, quando você tiver a sua prova agendada Fica muito mais fácil pra você olhar o conteúdo Eu sempre aconselho um caderninho de resumos Chegou da escola? Anota sobre as matérias, o resumo Tudo que você entendeu E anote as suas dúvidas também Eu tenho certeza que quando você sanar as dúvidas Tiver como perguntar pro professor e etc Na hora da prova Você só vai dar aquela lida para lembrar Do que você já estudou Eu não falo o nome aqui das pessoas que perguntaram É porque pediu pra não ser identificado ou identificada, tá? E se você gosta de vídeo de dúvidas frequentes Já dá um like aí pra Prof. Su Porque se você não der um like, não comentar O YouTube não recomenda mais os meus vídeos pra você E se você quer conversar comigo Se você tem perguntinhas assim Que tem que ser respondidas muito urgentes Vai lá me seguir no Instagram Que eu dou prioridade pros seguidores por lá Pergunta 3 Tenho medo das minhas respostas estarem erradas E todos rirem quando eu falar Gente, problema deles Que também são outros babacas Porque você vai pra escola pra quê? Você vai pra escola pra aprender Se você já nascesse inteligente Você não precisaria ir pra escola Pra aprender nada Você já saberia Ninguém sabe tudo, gente Até o professor E às vezes dá um branco na gente, né? Se rirem Você continua e fala Olha pra todo mundo e fala Gente, eu tô aqui pra aprender Por isso que eu estou aqui Estudando Estudando O que é essa garrafa de água? Meu Deus do céu Mas eu acredito Que o professor vai chamar atenção Se os manés da turma Ficarem rindo de você Próxima perguntinha é No sexto ano pode usar fichário Ao invés de caderno? Pode, você pode Eu prefiro que não Porque o sexto ano é muito de adaptação Então, meus amores Eu acho assim Primeiro aprende a usar o caderno de matéria Depois, quando você tiver craque Lá no sétimo ano Aí você usa Porque o fichário dá um trabalhinho a mais, sabe? Primeiro cinco Como faz para melhorar letra de mão? Eu tenho um vídeo que eu vou colocar aqui Que é o vídeo mais visualizado no canal Com mais de um milhão e trezentos mil visualizações Tá, meu bem? Eu ensino passo a passo Mas, uma coisa muito importante Que eu posso adiantar aqui É você treinar caligrafia na sua casa Escrever com calma E ver uma caneta adequada Para você Porque tem gente que prefere com ponta fina Tem gente que prefere com ponta média Tem gente que prefere com ponta grossa E vai de cada um O que eu acho legal também É você dar uma viradinha no caderno Então, assim, a sua carteira está reta É você dar uma viradinha no caderno Para poder deslizar melhor, sabe? São dicas rápidas Mas assista o vídeo aqui Para ver se você gosta Perguntinha número seis É da Assyria Montano Muito obrigada, Assyria Pela sua pergunta Eu não sei o que está acontecendo Mas tenho dez anos E sou cheia de espinhas Cheia Tenho uma ótima alimentação O que eu faço? É, gente A puberdade traz muitas espinhas Às vezes a sua pele é muito oleosa E aí é necessário que você compre Produtinhos adequados para o seu tipo de pele Verifique com a sua mãe O tipo de pele que você tem E peça para ela ir à farmácia É legal nessa fase Você começar a usar produtos Para o seu tipo de pele Então se a sua pele é oleosa Porque tem espinhas Provavelmente é oleosa Se tem espinhas É, passa um sabonete próprio Para o rosto Para a pele oleosa E não se esqueça De usar o protetor solar Para peles oleosas Com toque seco E também Tem que passar um creme hidratante Gente, às vezes a pessoa Pensa que tem pele oleosa E não precisa hidratar Sim, precisa Só que com um creme Específico para o seu tipo de pele Também é importante fazer Uma limpezinha de pele De vez em quando Eu tô precisando Porque eu tô cheio de Bolinha Sabe? Não é espinha Bolinha Eu tô precisando Vou fazer essa semana E uma coisa que eu gosto muito É de fazer máscara de argila Na minha casa Eu compro lá nos produtos naturais Um pacotão de argila Que dá quase pro ano inteiro E daí eu vou fazendo De vez em quando Pra dar uma clareada Pra tirar oleosidade E verifique se você tá tomando No mínimo Dois litros de água por dia Porque isso muda muito a pele Como você já falou Que tem alimentação bacana Então tá tudo bem Verifique também Se você faz atividades físicas E etc Se não passar de jeito nenhum Aí tem que ir Ao dermatologista, tá? A próxima perguntinha É do canal Cry Baby Stronger Ou Stranger Não sei Vamos lá, ó Embaixo do meu pra... É uma pergunta muito doida Embaixo do meu... Embaixo do meu braço Sem estar calor Então, quer dizer Se não tá calor, tá frio, né? Já está tipo uma cachoeira de suor O que que eu faço? O que que eu faço? Gente, no sexto ano Começam a aparecer uns pelinhos Na sua axila É importante que você Depile esses pelinhos Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Só sobre depilação Pra vocês Falando os tipos de depilação Que existem Mas é importante Depilar Passar abaixo da axila E passar antitranspirante Tem uma diferença De desodorante E de antitranspirante Quando é só desodorante Quando você vai comprar Dá uma olhadinha lá Quando é só desodorante É só pra não deixar o odor E o antitranspirante Ele evita Essa... Né? Essa água caindo É totalmente normal Ter essas glândulas sudoríferas É assim que se fala? Não sei Então é... Seu corpo tá mudando Seus hormônios Estão todos loucos E é assim mesmo, tá? Então compra o antitranspirante Se não passar E com o antitranspirante Aí você tem que ir ao médico Porque pode ter algum probleminha ali Tá? E o médico tem que verificar Mas é raro acontecer, tá? Próxima perguntinha do canal Loud Pad DJ Girl Sei lá se é assim que fala Meus seios não são nem muito grandes Nem muito pequenos Mas não tem bico É normal? Sim, nessa faixa etária do sexto ano É muito normal não ter bico Porque ainda não tá formado, né? E às vezes você nem é mocinha Se você não é mocinha Não vai ter bico mesmo O bico ele vai se formando Porque o bico na verdade É pra amamentação do bebê, sabe? Então se você não é mocinha Fica tranquilo Daqui a pouco as coisas vão acontecer naturalmente Perguntinha 9 É da Rebeca Mara Oficial Muito obrigada Um beijo pelas suas perguntinhas Profissu, preciso da sua ajuda Pois não tenho coragem De pedir silêncio na frente de todos Grava um vídeo sobre isso Olha, gente Se você se sente incomodado De apresentar trabalho Ou de pedir silêncio Porque a sua sala é muito bagunceira É necessário que você fale com o professor Com a professora Porque eles que tem que intervir Eles que tem que pedir silêncio ali Caso você não consiga se expor Se não adiantar E depois que você pedir pro seu professor Pra sua professora Aí você vai até a coordenação Porque tem que ser feito alguma coisa Adorei a sua pergunta Porque é uma pergunta Que muita gente fica assim Ai, mas se eu pedir Eles vão me xingar Não sei o que Não sei o que Deixa que xingue Deixa que xingue Porque você tá lá pra aprender E pra ser respeitado É assim que os professores se sentem Quando os alunos não ficam em silêncio Mas aí o professor é a autoridade da sala É o adulto da sala E aí ele tem que dar um jeitinho Tem que ter um controle de turma E a última perguntinha É como contar pra sua mãe Meu Deus Que você menstruou Gente, eu fiz um post no blog Você já conhece meu blog? Eu vou colocar aqui o post Ou vou colocar no box de informações Se eu não conseguir colocar aqui E aí eu dei muitas dicas Pra você contar Eu fico tão preocupada Com essa vergonha Que a gente sente da nossa mãe Era pra ser a nossa melhor amiga Mas Com as dicas que eu dei Você vai conseguir Uma dica que eu já vou falar antes É Manda um whatsapp pra ela Porque hoje em dia Todo mundo tem whatsapp E assim gente Se você menstruou Você precisa da ajuda dela Entendeu? Manda um whats Mãe, será que eu tô menstruada? Vem me ajudar Todo mundo fica menstruado Tenho certeza que ela vai se orgulhar muito Que a filhinha dela Virou mocinha Tá bom Atenção para a chamada Alunos do Rosa Chiclete Se você tá presente Coloca aqui Que eu quero muito saber A única chamada foi Layali Silva Eu só anotei uma chamada Porque pra vocês aparecerem aqui Na hora da chamada Vocês tem que pedir sempre No último vídeo Porque é o último vídeo Que eu dou prioridade Pra responder A todos os comentários Se você gosta de dúvidas frequentes Clique em gostei Pra eu saber Se você quer que eu grave Mais dúvidas frequentes Coloca a perguntinha aqui E a série que você tá também Que eu vou ter o maior prazer Em gravar pra vocês Se você tava com muita saudade Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Por aqui Pra não perder Nenhuma atualização Você vai lá E toca o sininho Toca o sininho Tá bom, meus amores? É esse o vídeo Um beijo pra você Não se esquece do meu like Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho